tá gravando tá gravando tá gravando e aí galera do canal tudo bem com vocês no vídeo de hoje nós vamos falar sobre esta moeda shiba inu token pessoal pediu muito aí me mandou várias mensagens aí pedindo para falar sobre essa moeda o que que eu acho pessoal ela tá preço de banana tem gente aí falando que é uma futura doge com e não sei não sei mas o vídeo hoje é para ensinar você que tá iniciando como comprar essa moeda e guardar deixar lá entendeu então vamos lá pessoal vou comprar aqui algumas eu já tenho algumas e vou comprar para vocês ver como é fácil comprar primeiro de tudo pessoal aqui é o site tá mas primeiro de tudo primeiro de tudo você tem que você tem que ter uma conta na corretora baile se tá e aqui na descrição desse vídeo tem um link para você tá se cadastrando na baile se tá tá mandando dinheiro para lá então vamos lá vou entrar na baile então tá aqui pessoal site da baile se tá o que que você vai precisar fazer de entrada você é a primeira vez você nunca comprou nada você 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 quer comprar e começar a guardar as suas moedas de entrada primeiro de tudo entrou no site da baile se faça o seu cadastro na baile está faça seu cadastro bonitinho tudo certinho chegou nessa tela aqui bonitinha da baile se fez o cadastro o que 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 você vai fazer você vai clicar aqui em carteira a visão geral pessoal eu não tô indicando você comprar eu tô dizendo que eu comprei eu vou guardar e aí deixa o pau torar né meu amigo ninguém sabe a dogecoin também no começo era isso ninguém acreditava hoje em dia tem um monte de milionário aí né chegou nessa telinha eu tenho um saldo pessoal mas o que que você vai fazer vamos dizer que você não tem assalto nenhum você vai clicar aqui em depositar e aqui nessa telinha aqui ó ó a pergunta deposite em fiat spot deposite criptomoeda p2p compra criptomoeda com seu cartão de crédito se você quer colocar seu cartão de crédito é aqui se você quer depositar com reais e aqui tá clica aqui bom então galera chegando nessa tela de depósito aqui você vai colocar quanto você quer depositar vamos dizer sem reais você vai colocar o seu cpf né bonitinho aí vai vai colocar o número do seu telefone e vai colocar o seu e-mail tá papapá rouba e tarará o seu e-mail e aí você vai clicar aqui em continuar pronto pessoal já tô criando a minha ordem aqui agora eu vou clicar aqui em confirmar bom então pessoal já chegou nessa tela aqui agora você copia aqui o cnpj vai no aplicativo do seu banco e aqui que faça o pix nesse exato valor que você colocou de 100 reais tá bom então basta fazer o pix vai cair aqui na baile se e após cair você retorna aqui para você tá fazendo a compra das suas chiba e não então vamos lá agora pessoal para tela para vocês ver como que faz a compra prontinho pessoal depósito caiu você recebeu a confirmação do seu depósito que que você vai fazer agora para comprar a sua chiba e não você vai vir aqui em trade clássico e aqui você vai digitar né chiba que é o a sigla da chiba e no chiba e aqui pessoal vai aparecer como que você quer comprar suas chibas vocês estão vendo aqui ó que só dá para comprar com o sdt e você depositou reais correto então o que que você vai ter que fazer você vai ter que comprar o sdt como que faz a compra de um sdt você vai digitar aqui ó o sdt e aqui ó vai aparecer o sdt barra brl que é reais e pronto tá aqui bonitinho você vai descer já viu aqui que tá aqui ó o sdt barra brl você vai descer aqui ó nesta telinha aqui aqui já tá dizendo quanto que custa um o sdl que é um dólar né então você vai tentar comprar este dólar digital aqui você vai colocar quantos reais você tem eu não tenho nada de real tá mas aqui ó você vai arrastar isso aqui tudo e vai aparecer aqui quantos reais você tem e aí você vem e compra compra tudo de o sdt certo após você fazer essa compra aí você vem aqui em carteira exporte e aí você vai ver que seus reais agora são o sdt tá olha só como que vai aparecer para vocês vai aparecer assim ó e assim pessoal ó vai aqui ó os seus reais vai estar zerado porque porque você comprou o sdt se a sua tela tiver diferente você vem aqui digita assim ó o sdt e aqui vai aparecer ó e aqui vai aparecer quanto que você tem em o sdt pronto você já comprou o sdt agora você já pode comprar shiba inu então agora vamos voltar aqui ó vai clicar aqui em trade clássico volta de novo lá pessoal só siga esse espaço que você vai conseguir comprar facinho você iniciante você você que é fodástica aí já sabe comprar então não perde tempo já já vai direto mas aqui para iniciante quem não sabe quem nunca comprou nada de criptomoedas é aqui aí chegou aqui ó vocês podem ver que tá bitcoin você vai mudar comprar para shiba que a moeda a sigla da shiba inu agora que você já tem o sdt você clica aqui em shiba barra o sdt então quer dizer que eu vou comprar shiba com o sdt aí você desce belezinha desceu até aqui ó essa tela tá bonitinho pessoal não se atenta isso aqui não que isso aqui algumas ordens que eu tenho para venda tá então tá aqui ó já tenho isso aqui de usdt você vai ter o seu total de usdt aí na sua carteirinha aqui e aí pessoal você vai dizer aqui ó ó ela tá custando aqui ó 29,98 aí você clica aqui em market order e aqui você diz quanto você quer comprar se você vai comprar tudo que você depois está custando você marca aqui 100% e clica aqui ó comprar shiba inu eu vou colocar aqui ó eu vou comprar aqui 10 dólares de shiba inu tá para vocês verem como que é então vou clicar aqui agora vamos ver se dá e pronto comprei 10 dólares de shiba inu aí você vai aqui em fiat spot e aqui pessoal nessa tela já vai tá o que os seus dólares vai tá zerado se você comprou tudo né se você comprou tudo o seu usdt vai estar zerado e o seu shiba inu vai tá assim ó com um monte de moeda eu já tenho aqui ó 398 reais em shiba inu então é assim que você compra shiba inu e no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como que transfere isso para uma carteira que aceita shiba inu valeu pessoal um forte abraço e até mais tchau tchau